Sejam multiplicadas sobre a nossa vida, esta noite especial, maravilhosa, em que Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, em sua santa presença, para adorá-lo, invocá-lo, mas, sobretudo, para ouvirmos a sua voz. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Faremos a leitura do verso 1º, verso 2 e parte do versículo de número 3. O tema da nossa mensagem nesta noite é não tenha medo, não tenha medo, é o tema da mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. O texto da Escritura Sagrada começa dizendo assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui nesse texto. Não tenha medo, é o tema da nossa mensagem nesta noite. Tínhamos, na proximidade da região onde eu morava, uma mata que ficou apelidada como Mata do Tiracouro. Mata do Tiracouro. Para que eu pudesse chegar na minha casa, necessariamente, eu teria que passar no meio daquela mata. Tinha um caminho, tinha uma estrada que ali conduzia e iria dar acesso à casa, à região onde nós morávamos. Ela ficou apelidada assim, Mata do Tiracouro, porque algumas pessoas foram assassinadas naquela região e, com muita crueldade, os assassinos, e jamais soubemos quem foram, eles tiraram, era um modo cruel, e por isso ela ficou apelidada, eles tiravam a pele da face do rosto, talvez para não ser identificado a pessoa que foi assassinada. Passar na Mata do Tiracouro tornou-se algo bastante amedrontador. A mata, por si só, ela, por conta do aspecto sombrio, ela amedronta. E essas histórias, portanto, que nós ouvíamos e que os nossos pais iam difundindo, os nossos vizinhos também, isso atrelou a este elemento sombrio da Mata do Tiracouro. Quando nós chegávamos no início da Mata do Tiracouro para atravessar, montado no cavalo, o cavalo, no início, ele empacava e dava a sensação que ele estava vendo alguma coisa e nós começávamos a pensar que talvez fossem os espíritos dos mortos, uma espécie de assombração que estava ali se opondo ao cavalo, dentro dessa questão da mitologia e das crenças popular brasileira. O cavalo esticava suas orelhas para o alto e resistia bravamente. E ele, para passar, só passava debaixo do catucão da espora e debaixo do chicote. Mas o fato dele se posicionar desta forma fazia com que os meus cabelos também ficassem arrepiados. Havia um arrepio da cabeça, dos pés à cabeça, e o medo, então, o pavor, assaltava o meu coração. Ah, eu tinha muito medo de passar naquele lugar. E eu penso que não era só eu, não. Talvez, tendo a oportunidade de conversar com os meus contemporâneos, talvez hoje já adultos, também casados, talvez eles contem as mesmas histórias ou acerca dos mesmos temores que invadia os corações deles. Você já teve medo? Você já teve medo? Você tem medo? Você está com medo? Medo é uma experiência bastante peculiar, bastante típica da experiência humana. Gente tem medo. Gente como eu e você tem medo. Alguns mais, alguns menos. Mas todos nós temos medo. É uma experiência nossa, desde que o pecado entrou no mundo, nós somos assaltados pelo medo. Tem gente que tem medo de ficar velha. Tem medo do eufemismo que temos na sociedade da melhor idade. Tem gente que tem medo de ficar doente. A possibilidade, pensar na possibilidade de que a enfermidade possa assaltar ou possa chegar no seu lar, é algo que amedronta. Tem gente que tem medo de escuro. Tem gente que tem medo de escuro. Eu conheço gente que tem pavor de escuridão. Tem gente que tem medo de altura. Eu tenho medo de altura. Se eu for visitar você e você, se porventura você mora num apartamento, eu não dou conta de me aproximar da varanda e olhar nessa direção. Se eu olhar nessa direção, está tudo bem. Eu não tenho medo de viajar de avião. Mas aproximar-se de uma varanda, de um apartamento, num alto, é algo que me causa pavor. Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Talvez aqui tenha poucos meninos solteiros, meninas. Há esperança, queridos. A graça de Deus pode alcançar vocês no caminho aí. Me alcançou, então é possível que alcancem vocês também. Tem medo. Medo da solidão. Tem gente que tem medo de que os filhos não consigam sucesso na vida. Começam a sofrer muito cedo por conta disso. Tem gente que tem medo até de ter medo. Só de pensar em ter medo já fica com medo. Mas isso eu estou contando nessas hipóteses, nessas situações, nessas possibilidades, para que você se identifique com alguma delas, porque provavelmente você já teve medo e provavelmente você ainda terá medo. Alguns mais, outros menos, mas nós estamos sujeitos a este tipo de situação, a este tipo de sentimento. O medo, eu aprendi lendo e ouvindo algumas pessoas e até mesmo à luz da Bíblia e da própria experiência, que o medo tem dois aspectos. O medo tem um aspecto negativo. O que é o aspecto negativo do medo? É quando ele te mobiliza. Quando a pessoa tem tanto medo, que esse medo neutraliza essa pessoa, amorda-se essa pessoa, amarra essa pessoa, impede essa pessoa de avançar, de caminhar, de ousar com a vida e com as possibilidades que surgem diante delas, quando essas pessoas ficam atravancadas, esse medo não é bom. Esse é o medo que atrofia, que impede as pessoas de efetuar algum tipo de conquista na existência. E aqui não estou nem pensando se a pessoa é crente, não. Esse tipo de medo, esse tipo de medo que vai mais além do que isso, que poderíamos chamar de fobia, de algo que neutraliza, é ruim. É devastador. Pode prejudicar e tem prejudicado a muitos. Mas o medo também tem o seu aspecto positivo. É quando ele, então, tem aquela conotação de prevenção. Ele acaba sendo um mecanismo que vai te proteger nessa caminhada. Esse elemento acaba aqui dosando e levando você e nos levando a sermos prudentes diante de determinadas situações. Por exemplo, se você mora num contexto urbano e que há uma determinada pesquisa em que determinado local, determinada hora do dia ou da noite não é prudente transitar por ali, tem fatos, tem dados, tem números que provam que não é viável, que não é sábio, que não é sensato andar em determinados lugares, o medo é preventivo. Ele vai levar você a tomar uma decisão que você vai tomar uma outra rota, mais segura, dentro das possibilidades e dos critérios elegidos em que nós vamos nos apropriar como que numa espécie de elemento protetivo ou de prevenção. O medo, nesse sentido, é importante para a nossa vida. Irmãos, nesse texto que nós lemos do profeta Isaías, você vai perceber que Deus se dirige ao povo de modo enfático, dizendo, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Meus irmãos, não haveria necessidade de Deus se dirigir ao seu povo, o povo da aliança, a igreja da antiga dispensação, nesses termos, se esse povo não estivesse assaltado pelo medo. Esse povo está amedrontado, esse povo está com medo, esse povo já experimentou o favor de Deus, esse povo já experimentou a bondade de Deus, esse povo sabe que o Deus com o qual ele está envolvido numa aliança pactual é poderoso para guardar, mas isso não impede o povo de ter medo, o povo está amedrontado. É num contexto em que o povo está cercado, é num contexto em que Deus está usando, até mesmo os ímpios para disciplinar o seu povo, se você olhar para o capítulo 42, quando você afunila para o versículo de número 24, você vai perceber que Deus, falando pelo profeta Isaías, havia entregado o seu povo para ser disciplinado por mãos de outros. E esse povo, então, cercado por inimigos, por nações hostis a Deus e ao povo de Deus, e o povo que está andando na contramão de Deus, fica amedrontado diante da situação que ele se encontra. Mas o mesmo Deus que disciplina como um pai disciplina seu filho, o mesmo Deus que leva o povo para uma espécie de um caminho estreito, para depurar o povo, para santificar o povo, para fazer com que o povo tenha apego à lei, é o Deus que conhece o coração dos seus filhos. É o Deus que sabe que o seu povo havia sido assaltado pelo medo. É interessante nós olharmos para essa conjunção adversativa como que fazendo o contraste da realidade da situação que havia sido dita pelo profeta Isaías, mas também, ao mesmo tempo, nessa introdução, mas agora, ao mesmo tempo que vem para fazer o contraste, vem também para trazer uma mensagem que vai alcançar o coração dentro da realidade, da experiência, da existência humana, no exato momento em que o povo está amedrontado agora, no tempo seu, no seu momento em que o seu coração é assaltado pelo medo. É dentro desse enredo histórico e da experiência humana do povo de Deus que Deus se dirija agora, assim diz o Senhor, neste exato momento em que vocês estão amedrontados. Deus vem para alcançar o coração. Deus vem para trazer segurança ao povo, para que o povo perceba que a segurança não está nos meios, não está nas circunstâncias, está em Deus mesmo. É Deus quem protege, é Deus quem cerca o seu povo, é Deus quem mantém o seu povo diante das circunstâncias amedrontadoras. Não tenha medo. Não tenha medo, diz o Senhor. Diz o Senhor. Deus se dirige, e essa linguagem que é utilizada tanto para o Senhor, assim diz o Senhor, o Iavé, esse conceito é um conceito bastante peculiar no Antigo Testamento, que traz a ideia do Deus da aliança, do Deus que decidiu, do Deus que escolheu entrar numa aliança pactual com os descendentes de Abraão. Quando Deus assim se dirige ao povo para acalmar, aquietar o coração do povo, Deus ainda vai além e usa dois conceitos que são peculiares, o nome de Jacó e o nome de Israel, falando, olha, eu criei você, eu formei você, para que o povo tenha noção de quem está falando. Porque quem está falando tem o peso do que está sendo dito. Quem está falando é merecedor de confiança. Quem está falando é digno de que o povo acolha aquilo que vai ser dito, para que o medo bata em retirada. Para que o medo não fique alojado no coração do povo, é necessário, portanto, que o povo olhe para essa prerrogativa divina. De quem vem a voz? De quem é que está falando? De onde procede esse poder? Vem do Senhor. Assim, diz o Senhor que te criou e que te formou. Ah, meus irmãos, isso é consolador para o nosso coração. porque dentro dessa nossa experiência frágil, efêmera, dentro desse aspecto em que nós somos limitados, finitos, nós estamos confinados ao tempo e nós percebemos que não há poder em nós para resolver determinadas coisas, é bom saber que aquele que está no controle, é bom saber que aquele que me ama, que resolveu me amar, que fez comigo uma aliança, vem e ressalta, destaca essas verdades dizendo assim, é o Senhor quem está falando com você, o Senhor quem burilou a sua existência, que te pegou e te formou cada detalhe do seu corpo, é Ele quem está dizendo a você, não tenha medo, Jacó, não tenha medo, oh Israel, foi eu quem te criou, foi eu quem te formou. Se pudéssemos trocar os nomes aqui e talvez dentro do seu medo colocar o seu nome, como que dizendo, mas agora sim diz o Senhor que te criou, oh José Camargo, o Senhor que te formou, oh Elze, tenha medo não, Elze, foi eu que criei você, oh, agora sim diz o Senhor que te criou, oh Ricardo, tenha medo não, Ricardo, o Senhor que te criou, Raquel, não tenha medo não, Raquel, você é obra das minhas mãos, as circunstâncias amedrontam, sim, as sombras da mata do tiracoro fazem com que os cabelos fiquem arrepiados, sim, mas não tenha medo, e aí meus irmãos, Deus vai apresentar neste breve texto que nós lemos, quatro razões porque o povo não precisa temer, quatro razões, Deus vai fornecer como que quatro, quatro sólidos pilares para que o povo se apegue a eles, para que o povo perceba que Deus é digno da confiança daquilo que Deus está falando, e a primeira verdade, a primeira razão, portanto, não tenha medo, não tenha, não temas, porque eu te remi, a primeira verdade que Deus está trazendo à mente do povo, não tenha medo, porque eu te remi, ao fazer a menção deste elemento, deste conceito precioso, deste conceito caro nas escrituras, tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, este é um elemento que chama o povo para que o povo rememore, para que o povo se dê conta, para que o povo não se esqueça da história da redenção, de algo que havia acontecido, que era impossível, que os descendentes de Abraão fizessem ou promovessem a redenção por si mesmos, Deus chama este povo e faz com que a mente deles volte lá no passado, volte lá no Egito, este elemento de redenção de um povo que estava escravizado, de um povo que estava humilhado, de um povo que estava cabisbaixo, triste, angustiado, debaixo do chicote de faraó, tendo trabalhos forçados, este povo precisava rememorar, porque Deus está falando não tenha medo, e eu estou apresentando a razão para que vocês não precisem, para que vocês não temam, lembre-se da redenção, eu remi vocês de lá quando vocês estavam naquela condição humilhante, eu atuei, eu estiquei a minha mão poderosa, meu braço forte, e arranquei vocês do Egito, eu remi vocês, não tenha medo, não se esqueçam do que fui, daquilo que eu fiz por vocês, eu remi vocês, não temam, ô meus irmãos, ao fazer menção deste fato histórico, o povo inevitavelmente tinha que olhar para o tamanho de Deus, para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, porque o povo sabia, porque o povo tinha conhecimento de que não era possível sair do jugo de faraó sem que houvesse a intervenção de Deus, mas pastor, o que que isso tem a ver comigo, o que que isso tem a ver conosco, é que você precisa entender que com quanto a nossa redenção tenha essa conotação diferenciada, mas da mesma natureza daquilo que aconteceu com os hebreus, Deus nos redimiu ao entregar o seu filho por nós, Deus nos arrancou debaixo da escravidão do pecado, do domínio do tirano satanás, Deus nos arrancou do domínio que o mundo exercia sobre nós, nós éramos escravos de nós mesmos, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos de satanás e Deus nos redimiu, não tenha medo, lembrem-se e foi eu quem redimiu vocês da situação e da condição na qual vocês se encontravam, não tenha medo, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, se tem um tônico, se tem um remédio que pode aquecer o nosso coração e afugentar o medo é a gente rememorar a história da redenção, é nós trazermos a memória os feitos de Deus, o que Deus fez por nós, certa feita, Jeremias estava arrasado, a experiência de Jeremias era uma experiência que tinha afetado muito a sua alma, ele viu Nabucodonosor entrar na Babilônia, saquear a cidade, destruir a cidade, queimar os templos, pegar os objetos preciosos do tempo, levar o seu povo cativo, Nabucodonosor matou gente, matou homens, matou mulheres, ele queimou a cidade, a cidade ficou arrasada, Jeremias por conta do que ele viu, por conta do que ele experimentou, por conta do que ele ouviu, porque nós somos afetados na nossa existência por causa daquilo que nós vemos com os nossos olhos, quando nós captamos algumas imagens e abrigamos na nossa memória, quando nós ouvimos certas coisas, isso vem e pode adoecer nossa alma, quando nós experimentamos ou temos determinadas experiências, nós corremos o risco de ficarmos enfermos emocionalmente, Jeremias estava nesse quadro sombrio, e diz a Bíblia que de repente ele para, e ele precisa tomar uma decisão, e ele então no uso da sua razão, ele diz, está escrito em Lamentações capítulo 3 versículo 21, quero trazer a memória o que me pode dar esperança, e ele passa a descrever o que pode dar esperança para um homem vivendo uma situação como ele estava vivendo, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, bom é aguardar no Senhor, isso em silêncio, o que esse homem está fazendo, nesse exercício de uma decisão pensada, planejada, é trazer à memória os atributos de Deus, e ao trazer à memória os atributos de Deus, inevitavelmente ele precisava pensar na história da redenção, daquilo que Deus já tinha feito, e portanto ao olhar para a situação caótica, ele teria condição de ser reanimado para seguir em frente, não tenha medo, não tenha medo, a primeira razão que Deus apresenta ao povo é a redenção, não tenha medo, porque eu te remi, a segunda razão que Deus oferece ao povo tem a ver com conhecimento em que aqui é empregado o conceito chamei-te pelo teu nome, é a segunda razão, é o conhecimento que Deus apresenta acerca do seu povo, meus irmãos, esse contexto ou esse conceito tanto no antigo testamento quanto no novo testamento dessa menção que Deus faz chamei-te pelo teu nome tem a ver com essa relação estreita de comunhão mas também de conhecimento de quem é a pessoa um conhecimento que envolve a história e a particularidade de cada pessoa dentro da coletividade mas dentro também da individualidade Deus chama pelo nome Deus conhece cada um dos seus filhos das suas filhas que são amedrontados que vivenciam a experiência do pavor do medo mas isso também tem a ver com a identidade Deus considera nessa relação que ele chama dessa relação que ele se dirige individualmente chamando pelo nome chamei-te pelo nome Deus conhece você meu irmão Deus conhece você como ninguém mais conhece Deus tem essa afinidade esta particularidade na qual ele se dirige de modo particular de modo meigo mas também poderoso a sua voz chamando-nos pelo nome chamando-nos para perto numa dimensão que tanto mostra estreitamento de relacionamento mas como conhecimento na nossa vivência interpessoal familiar e eclesiástica a gente conhece um pouquinho de cada um eu conheço um pouquinho dos meus filhos minha filha com com 26 anos eu conheço um pouco da minha filha conheço bastante da minha filha conheço bastante do meu filho do José que completou 20 anos conheço bastante do João conheço um pouco dos traços da personalidade de cada um dos meus filhos conheço quando há demonstrações nas feições daquilo de que coisas não vão bem na vida deles conheço um pouquinho do meu cônjuge conhecer a mulher é um negócio complicado mas eu conheço um pouco da minha esposa são 27 anos de casamento de jornada mas eu não posso dizer que conheço a minha esposa exaustivamente eu não posso dizer que conheço os meus filhos profundamente minha mãe não pode dizer que me conhece exaustivamente minuciosamente não conhece nós nos conhecemos um pouquinho alguns de vocês eu já sei o nome mas não sei o nome de todos alguns de vocês eu sei o nome mas não sei a data de aniversário alguns de vocês eu sei o nome e alguns eu sei já até o endereço mas não sei o que se passa com você no dia a dia mas há um que sabe há um que sabe há um que te conhece Deus sabe quem é você Deus sabe o que vai no seu coração Deus sabe quais são os medos que assolam a sua vida e ele apresenta uma razão para que você descanse nele para que você não fique encurvado diante do medo dominado pelo medo Deus diz eu chamei te pelo teu nome a bíblia fala que certa feita o senhor jesus no exercício do seu ministério ele iria passar na cidade de jericó na cidade de jericó morava um homem muito rico estava envolvido com arrecadamento arrecadação de impostos a um publicano chamado zaqueu a bíblia faz menção que ele era rico e aquele homem então quando soube que jesus haveria de passar por ali ele quis conhecer o senhor jesus ele quis ver o senhor jesus e ele toma uma iniciativa mas ele acaba sendo impedido porque a sua estatura não ajuda ele é um homem baixo e a multidão é um outro fator que acaba impedindo ele de ver o senhor jesus então ele tem uma estratégia ele fala olha vou subir na árvore e então quando ele passar então vê-lo ei e assim ele fez e ele está lá atento olhando para ver o senhor jesus e o senhor jesus vem se aproximando se aproximando e de repente o senhor jesus chega debaixo da árvore e para o espanto de zaqueu jesus se dirige a zaqueu e chama ele pelo nome zaqueu desce desce de pressa porque hoje convém me repousar em tua casa e diz a bíblia que zaqueu desceu e recebeu o senhor com alegria um homem que tinha curiosidade que pensava em ver o senhor jesus talvez nessa curiosidade por conta ou sendo despertado nesse aspecto da curiosidade por conta dos feitos de jesus ele é surpreendido porque o senhor jesus já sabia quem ele era e o senhor jesus não chama de apelido o senhor jesus não chama de publicano o senhor jesus o chama pelo nome zaqueu isso é extraordinário você já percebeu que quando a gente chega numa repartição ou em outro ambiente que você precisa ser atendido e você atentamente olha no crachá e vê o nome da pessoa e você se dirige a ela pelo nome como as coisas mudam até o trato pode mudar alguns não mudam mas muda em alguns casos mudam é importante esse aspecto do nome mas para deus sobretudo ele tem uma dimensão mais ampliada chamei-te pelo nome ah reverendo zé camargo deus sabe quem é o senhor deus o chama com doçura deus o sabe das suas particularidades deus sabe dos nossos medos e sabe como aqui é tal o nosso coração e como fazer com que descansemos nele não tenha medo por que primeiro porque te remi segundo porque chamei-te pelo nome segundo a ideia de propriedade tu és meu tu és meu não tenha medo não meus irmãos diz a bíblia no novo testamento que quando nós temos o senhor recebemos o senhor jesus como salvador e senhor da nossa vida a bíblia diz que o maligno não pode nos tocar há um profeta que diz o senhor que como existe um muro de fogo em redor do seu povo assim é o senhor para dar proteção essa ideia de propriedade do deus que redime do deus que se torna aquele que é o proprietário singular e particular da vida do seu povo da sua igreja é um elemento para nos dar segurança para que você entenda que uma vez que você se torna propriedade de deus exclusivo de deus na linguagem de pedro você é alvo dessa proteção desse abrigo desse deus que te cerca o tempo todo israel precisava entender isso aliás israel já sabia disso mas precisava novamente trazer à memória essa verdade que vem da boca de deus tu és meu israel é pertencente a mim então veja só o desencadeamento né redenção chamado e uma vez mais um elemento da proteção de presença de posse do deus que nos cerca por detrás e por diante às vezes nós temos como temos procurado demonstrar aqui nessa noite diversos medos mas você precisa entender que deus é possuidor da sua vida você não tem que ter medo se o medo chegar lembre-se de que a sua vida é de deus de que sua vida pertence a deus os mais as situações mais sombrias mais amedrontadoras mais conspiradoras quanto a sua existência você precisa falar pra você mesmo eu sou de deus minha vida é de deus meus dias são de deus minha história é de deus cada respiração cada coisa que eu tenho ou que eu vier a ter é de deus tudo que sou é de deus pertence a deus eu fiquei relutando pra não dizer o que eu vou dizer agora quando eu tomei a decisão de 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 romper com os laços pastorais da igreja onde eu estava pastoreando foi uma situação muito difícil pra minha alma a minha situação era confortável em todos os aspectos que você possa imaginar mas um dia a tarde deus me visitou meu coração e naquela visitação de deus em que deus me quebrantou em que as lágrimas rolaram na minha face deus demandava de mim deus trazia minha memória duas coisas ele dizia o seguinte você precisa da minha promessa e da minha presença a sua segurança está nisso porque até então eu ficava olhando para as circunstâncias para aquilo que eu conseguia palpar aquilo que eu conseguia ver e isso acabava sendo um elemento que dificultava o meu rompimento porque eu pensava que aquelas coisas é que eram a minha segurança que aquela circunstância que aqueles elementos que me cercavam é que me dava conforto e segurança deus me fez entender não não sua vida é minha um caminho seguro para trilhar é pavimentado por mim você precisa entender que a tua vida é minha que o teu ministério é meu e você precisa apenas da minha promessa e da minha presença ou meus irmãos isso é extraordinário é porque às vezes o coração e os nossos olhos que olham para esse aspecto que é visível dificulta às vezes a gente numa tomada de decisão numa situação em que você precisa fazer com que o medo bata em retirada ao olhar para Deus e perceber a quem você pertence de fato e de verdade tu és meu está dizendo o Senhor Deus está dizendo para Israel Deus nos diz nessa noite tu és meu quarta razão não tenha medo a quarta razão está no versículo de número 2 presença de Deus a quarta razão é a presença de Deus diz assim o texto quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti eu quero que você entenda uma coisa Israel por certo entendeu isso e nós precisamos entender isso aqui nessa noite presença de Deus não é sinônimo de ausência de situações amedrontadoras essas duas figuras utilizadas no antigo testamento água e fogo é para mostrar que não seria ou não é que não teria a possibilidade de que o povo em algum momento teria que deparar com águas com fogo mas se se deparasse com água ou com fogo esses elementos que são conspiradores contra a existência Deus está falando ainda assim quando passares pelas águas eu serei contigo não está falando não está falando da impossibilidade de ter que enfrentar é possível que tenha que enfrentar é possível que tenhamos que enfrentar situações difíceis em que o volume da água em que a temperatura do fogo queira fazer com que a gente recue desista por medo mas Deus está falando se passarem quando passares pelas águas há uma coisa que eu asseguro eu estarei com vocês vocês não estarão sozinhos isso me faz lembrar do salmo 23 lembra do salmo 23 o verso de número 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo não está falando da impossibilidade de que o salmista teria que passar pelo vale é possível que teria que passar mas ainda que viesse a passar ele estava certo de uma coisa Deus estará comigo não estarei sozinho quando passares pelo fogo não te queimarás nem a chama arderá em ti eu penso que nesse contexto que Deus fala porque preste atenção nisso Isaías é considerado profeta messiânico eu creio que nesse contexto que Isaías ele pronuncia essas palavras dirigidas ao povo ao mesmo tempo ele faz uma alusão ao filho eterno de Deus que não haveria e que não seria deixado nesta caminhada exceto por ocasião da cruz para cumprir a nossa redenção mas se você parar para olhar dentro desse aspecto em que Deus exerce a soberania e a sua graça você vai perceber que este texto faz eco também numa experiência vivenciada pelos amigos de Daniel se lembra em que eles não servem a Deus por barganha ou eles não serviam a Deus por barganha Nabucodonosor construiu uma estátua gigantesca e passou um decreto criou uma lei dizendo olha todo mundo quando ouviu o som dos instrumentos tem que se curvar diante da estátua quem não se curvar vai ser penalizado com a morte e os instrumentos são tocados e todo mundo se curva de repente há um grupo de pessoas algumas pessoas observam que há três hebreus que não se dobram não se curvam e eles dizem a Nabucodonosor há três hebreus homens importantes dentro do reino que não se curvam Nabucodonosor manda trazê-los e diz olha é verdade e eles dizem é verdade mesmo olha vou esquentar a fornalha vou dar uma segunda oportunidade a vocês e eles recusam e Nabucodonosor eu quero ver quem é que pode livrar vocês eles não serviam a Deus por barganha eles dizem olha se Deus quer livrar se não quer livrar porém nós não vamos ceder como precisa de crente assim de gente que não serve a Deus por barganha de gente que não negocia os valores diante das pressões da vida e como eles não cederam Nabucodonosor decidiu lançá-los na fornalha acesa ardente diz a Bíblia meus irmãos e nós cremos nisso que os homens que aproximaram para jogar aqueles homens na fornalha eles morreram e de repente diz a Bíblia que Nabucodonosor é chamado para olhar para dentro da fornalha e percebe que dentro da fornalha não tem três mas existem quatro existe um que é semelhante ao filho do homem que está passeando entre eles e de um modo extraordinário poderoso de um milagre aqueles homens são poupados nesta nessa dimensão em que envolve o fogo porque se Deus é conosco e se Deus quer nos livrar nada pode nos tragar nem nos queimar e nem nos submergir porque ele é senhor de tudo e todos quando os discípulos estavam apavorados por conta das ondas que batiam na sua pequena embarcação e eles pensaram que iria morrer o senhor Jesus aparece andando sobre as águas eles ficaram amedrontados e eles não reconheceram o senhor Jesus pela madrugada ou durante a madrugada e eles disseram é um fantasma é um fantasma e o senhor Jesus diz não tem mais sou eu e o senhor Jesus vem e mostra o seu poder sobre a natureza e diz ao vento e as ondas acalma-te e emudece Jesus manda o vento calar a boca e o vento cessou e as águas voltaram a calmaria novamente porque a presença de Deus tanto nos protege quanto é poderosa para fazer com que aquilo que amedronta recue diante da conspiração contra a nossa existência o fez e é poderoso para fazê-lo não tenha medo diz o senhor porque eu sou o senhor teu Deus versículo 3 o santo de Israel o teu salvador qual é o teu medo o que que tem assolado o teu coração alguém alguém disse que nas escrituras eu não parei para fazer essa conta acredito porque foram teólogos sérios que aparece a palavra não tenha medo eis que eu sou contigo 365 365 e então quem fez a pesquisa concluiu que para cada dia do ano Deus diz não tenha medo eu sou contigo todos os dias eu quero convidar você espírito de adoração de reverência a ouvir uma canção que será cantada agora uma mensagem encantada e logo a seguir o reverendo Zé Camargo vai orar conosco e vai dar abenço